Como fazer o Pão de Açúcar pagar sua compra do mês? Vamos considerar aqui que você mora sozinho e tem um gasto médio mensal de mil reais pra fazer as compras no mercado. E pra você fazer o Pão de Açúcar pagar pela sua compra do mês, nada melhor do que você virar dono do mercado. Pra isso, você teria que comprar uma cota do fundo imobiliário chamado TRXF11. Pra você que não sabe, esse fundo tem 35 imóveis em 9 estados diferentes, onde ele aluga esses imóveis para vários mercados. Como o Extra, o Açaia Tacadista e o Pão de Açúcar, que pagam aluguel todo santo mês pra esse fundo. E quando você investe nele, automaticamente o Pão de Açúcar também começa a te pagar um aluguel mensal, chamado de dividendos. Fazendo aqui uma continha de padeiros, se você tivesse comprado 1.112 cotas no último mês, você teria recebido mil reais de dividendos. Logo, você poderia fazer o Pão de Açúcar pagar sua compra do mês, apenas com a renda passiva dos dividendos que você recebeu. E quando o Pão de Açúcar te perguntar onde você aprendeu isso, é só dizer que segue o reinvestidor.